No vídeo dessa terça-feira comentaremos um pouquinho sobre a ata referente à última reunião do FOMC que foi divulgada hoje um pouco mais cedo. Falaremos sobre duas altcoins que entraram recentemente no meu radar. A primeira delas é a Solana, que vem liderando investimentos institucionais, chamando a atenção de muitos investidores. E a segunda, eu vou falar alguns motivos pelo qual essa criptomoeda está no meu radar, mas eu revelo com vocês somente logo após a vinheta. Fica aí e vem comigo. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como sempre, peço a você que me assiste para que deixe suas contribuições nesse vídeo, aquele likezão. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e de quebra também já ativa o sininho de notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando postarmos um vídeo novo. Iniciando com vocês direto ao que interessa, falando rapidamente sobre o cenário macroeconômico que vimos aí de movimentações e novidades nessa terça-feira, conforme eu falava aí nesse último domingão, o vídeo mais recente aqui meu no canal, eu falava sobre a possível reabertura da semana sem tanta volatilidade, já que teríamos um calendário econômico bem mais vazio do que em outros momentos do mercado. Vimos uma segunda-feira bem morna e hoje, a terça-feira, já começou a se movimentar um pouco mais com alguns dados como, por exemplo, a ata do FOMC sendo divulgada. E foi revelado, basicamente, sem surpresas, algumas coisinhas em relação ao que foi dito aí pelos membros votantes do FOMC. Então, basicamente, a ata do FED reforça a abordagem cautelosa da política monetária dos Estados Unidos, reforça novamente o compromisso do comitê com a queda da inflação para a meta de 2%, e também falam que todos os participantes estavam em posição de proceder com cautela nessa última reunião. E, claro, vão aguardar os próximos dados econômicos, principalmente de inflação e de mercado de trabalho, para poder, então, definir as próximas medidas de políticas monetárias da principal economia do mundo. E é claro que, como a gente não pode deixar de falar por aqui, as projeções para o mês de dezembro, data da próxima reunião do FOMC, são muito claras, muito possivelmente essa cautela já engloba uma estabilização novamente das taxas para o próximo mês. Há quem diga, inclusive, que o aperto monetário acabou nos Estados Unidos e, a partir de agora, veremos apenas estabilização das taxas e, a depender do controle da inflação, poderemos ver mais cedo do que se espera, corte de juros à taxa norte-americana. Mudando um pouquinho de assunto, falando um pouco sobre o mercado de ETF, o tão aguardado ETF de Bitcoin em solo americano, como a gente viu recentemente, houve uma janela de aprovação, a SEC poderia ter aprovado durante 9 de novembro até 17, infelizmente isso não aconteceu, não se concretizou, e agora, como eu falei no meu último vídeo, a gente começa a olhar para 2024, mais precisamente em janeiro. No entanto, a título de informação, para você que não sabe o tamanho de um impacto de uma aprovação de um ETF spot em solo americano, aqui, nessa notícia, a gente já começa a ter um princípio de noção do que vai acontecer com o preço do Bitcoin a partir do momento que esse ETF seja aprovado. Então, de acordo com a matéria, 100 bilhões de dólares já estão aqui aguardando a aprovação de ETF Bitcoin, afirmam analistas de inteligência da Bloomberg, ou seja, algumas ligações já foram feitas, investidores institucionais, investidores do mercado tradicional norte-americano, já estão interessadíssimos assim que essa aprovação acontecer, para instantaneamente mais de 100 bilhões de dólares entrarem no mercado cripto, especificamente em Bitcoin. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin conta com mais ou menos 700 bilhões de market cap, a gente tendo adição de mais 100 bilhões, chegaria a 800, o que traria um acréscimo de 15% aí na capitalização de mercado, aumentando o preço desse cripto ativo. E isso, galera, sendo bem sincero, é apenas o começo, é apenas o que já está aguardando a aprovação, a partir do momento que tivermos, isso aqui será praticamente que instantâneo, ou seja, a partir do momento que a aprovação for concebida, muito possivelmente uma pernada altíssima acontecerá no mercado cripto. Ainda falando sobre o assunto ETF, recentemente eu visitei aqui o perfil da Vanek, que é basicamente aí um dos gestores de ativos, que nesse momento possui um pedido ativo na SEC, pelo tão sonhado ETF spot de Bitcoin em solo americano. Eles não só estão muito entusiasmados com essa aprovação, e claro, com o cripto ativo em si, como também estão passando a palavra, e evangelizando pessoas aqui no mercado cripto, e também, é claro, para o Bitcoin. Como a gente pode notar aqui no Twitter, todos os últimos tweets deles são relacionados a cripto e também a Bitcoin. Tudo que eles falam aqui são relacionados a Bitcoin, hashtag Bitcoin, falam sobre cripto, e agora, recentemente, no dia 19 de novembro, eles estão lançando uma certa ativação aí, para esse Thanksgiving, que é esse feriado que vai acontecer nessa próxima quinta-feira em solo americano, o famoso ação de graças. E eles estão falando aqui o seguinte, você quer ganhar um merchandise da Vaniac, adote então uma pessoa que não é um Bitcoiner para esse Thanksgiving. Basicamente, pegue um vídeo, ou faça um vídeo sobre Bitcoin para um amigo, ou algum relativo, e então compartilhe com a gente. Caso você faça isso, você receberá dois itens aí de merchandise da Vaniac. E caso você opte por ensinar um profissional de finanças, você então receberá três itens. Eles não só estão querendo a aprovação do ETF de Bitcoin, não só estão querendo comprar Bitcoin e acreditando no criptoativo, como também estão querendo passar a palavra adiante do principal criptoativo do mercado, o que já mostra a tamanha adoção ao ponto que chegamos aí em solo americano. E antes de entrarmos ao próximo tema desse vídeo, onde falaremos um pouquinho sobre o mercado de altcoins, eu deixo o lembrete a você que ainda não está participando na nossa Black Friday. Você, nesse momento, consegue um mega desconto do nosso Plano B, o nosso infoproduto para você aprender sobre os mais diferentes temas relacionados ao mercado de criptoativos, como análise técnica, mercados futuros, altcoins e muito mais. Então, aqui embaixo na descrição, você consegue, por tempo limitado e com vagas limitadas, o mega desconto de Black Friday da Liga Cripto. Vale lembrar que os nossos parceiros também, como a Bybit e a Cashfort, também estão em momento de Black Friday, e você consegue conferir as promoções ativas na descrição desse vídeo. Falando agora sobre um assunto diferente, sobre o mercado de altcoins, para você que entrou nesse vídeo, justamente por isso, eu começo a partir de agora a falar um pouquinho sobre Chainlink, sobre Solana, e uma outra altcoin que eu já vou deixar o spoiler, que é a AVAX, que vem chamando muito a minha atenção, e até o final desse vídeo, eu vou deixar três motivos pelo qual eu comecei a acumular AVAX novamente, fortemente, inclusive. Três motivos que, de certa forma, colocam minha confiança nesse criptoativo lá em cima. Mas antes disso, vamos falar rapidamente sobre esse processo aí, entre Kraken e a SEC norte-americana, que processou recentemente a Coinbase, que processou a Binance. Hoje, inclusive, para quem não viu, o CEO da Binance, inclusive, saiu da posição de CEO, vai ter que pagar uma multa de mais de 4 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 100 mil bitcoins, o que é muita grana. E aí, basicamente, nesse processo que a SEC também está fazendo em relação a Kraken, que é outra corretora, que inclusive está nos Estados Unidos, eles falam sobre alguns criptoativos considerados como securities, oferecidos pela Exchange. Eles falam aqui, many of the crypto assets available through Kraken are securities. E eles citam aqui, Cardano, Algo, AXS, COT, a Matic, a Near, e até mesmo aqui, a Solana, que mostrou uma alta bem considerável e recentemente. Então, como a gente pode notar, a VAX e nem a Chainlink foram citadas por aqui, ou seja, o que parece que eles terão um caminho um pouco mais tranquilo em relação à regulamentação de ativos nos Estados Unidos, já que não estão sendo considerados como secretos e são ativos hoje oferecidos na Kraken, como por exemplo. Então, um dos primeiros motivos pelo qual eu venho acumulando Kraken é justamente por isso, os Estados Unidos devem ter um caminho mais facilitado com esse criptoativo e também é um bom argumento para a gente começar a comprar a VAX. Falando sobre outro criptoativo que é a Solana, eu inclusive trouxe aqui na abertura desse vídeo, a Solana vem liderando investimentos institucionais de altcoins enquanto os mercados criptográficos registram oito semanas consecutivas de influxo, ou seja, investidores institucionais estão interessados no mercado cripto, isso não é surpresa para ninguém, e um dos principais criptoativos que vem chamando toda essa atenção é a Solana, que por mais que venha tendo no passado problemas em relação a sua blockchain, escalabilidade, restartando a blockchain por algumas vezes, ainda assim, continua a atrair investidores institucionais e parece ser uma boa aposta para o próximo ciclo. Somente nos últimos dois meses já acumula altas inimagináveis, chegando inclusive a patamares de 60 dólares. E no vídeo de hoje ela já caiu aí uma certa porcentagem, já está 55 dólares, parece que pode ser uma boa posição de recompra. E agora sim, já tendo comentado o primeiro motivo pelo qual eu venho acumulando a vax aí recentemente, o segundo motivo é muito importante e está aqui. Basicamente, o Citigroup, banco bem conhecido, testou solução usando o blockchain da Avalanche. Eu não vou ler a matéria toda com vocês, mas basicamente o Citigroup vem utilizando a blockchain cada vez mais internamente e eles possuem ou interesse em começar a utilizar o mercado DeFi para o mercado tradicional, isso é, negociando bonds, negociando moedas e etc. E não só utilizar o mercado DeFi para cripto, mas sim para o mercado tradicional. E a porta de entrada que eles selecionaram para possivelmente começar alguns testes foi justamente a VAX. Ou seja, parece que a Avalanche, a rede da Avalanche está sim no radar de grandes bancos e de investidores também institucionais. E por isso, é claro, é um argumento muito forte para a acumulação desse cripto ativo, principalmente visando o longo prazo. A VAX também nos últimos meses demonstrou um certo desenvolvimento da sua rede considerável. E em relação ao GameFi também vem trazendo algumas novidades. Uma delas é esse jogo aqui que está para ser lançado chamado Providence que parece ser um jogo aí numa pegada meio Fortnite. Me agradou aqui o primeiro clipe e parece que já está até um pouco hypadinho aí pelo que eu tenho notado no Twitter, beleza? Então, são três argumentos válidos e apenas recapitulando com vocês, caminho facilitado em relação à regulamentação nos Estados Unidos. Temos um desenvolvimento da rede bem notório e, claro, bancos, como por exemplo o Citigroup, utilizando a própria rede para possivelmente no futuro lançar produtos ou até mesmo protocolos relacionados ao mercado de finanças descentralizadas. Então, muito possivelmente vai atrair mais investidores e isso acontecendo traz usabilidade, traz volume e traz transações para a rede, o que é tudo que ela precisa para justamente pampar em preço. Então, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a você que ficou comigo até o final desse vídeo, novamente te lembrando para deixar o like se possível e aproveitando também para deixar o nosso próximo encontro marcado para quinta-feira. Vejo vocês lá!